O canto dos pássaros, muito verde e uma lagoa linda. Esse bem que poderia ser o cenário, mas a realidade é bem diferente. A Lagoa da Janssen sofre com a poluição. Devido ao mau cheiro e a falta de segurança, ludovicenses e turistas deixam de aproveitar o contato com a natureza. Não faltam reclamações. O passado é lembrado com nostalgia. Tempo que a Lagoa era bem diferente. Durante muitos anos eu cheguei a pescar aqui, morava aqui próximo da ponta da areia. Inclusive eu vi até quando fizeram o aterramento daqui da Lagoa, que ficou isolada. E de lá para cá eu conheço essa Lagoa totalmente. Há muitos anos, desde quando ela foi criada que eu conheço ela. E cheguei a pescar. Inclusive teve alguns colegas meus que pescaram, que pararam porque ficaram doentes. O presente de quem mora no entorno da Lagoa da Janssen não agrada muito. O lazer sofre a interferência do cheiro nada agradável. Porque fica às vezes bem incomodante. Hoje já não está suave, mas tem dia que fica bem forte. Que dá de sentir nas casas até. Os problemas aumentam. O roubo da fiação elétrica deixa o espaço ainda mais perigoso. Os moradores reclamam e pedem providências. Nós temos visto o descarte irregular de resíduos sólidos, em uma quantidade impressionante. Nós temos os furtos de cabos constantes ao redor da Lagoa. O tráfego de veículos irregulares, inclusive o fornecimento de bebidas, de água, de botijão de gás. E nós gostaríamos de cooperação das autoridades. Nós aqui não estamos apenas para apontar dedos. Nós estamos aqui para buscar soluções. O que todos esperam é que flagrantes assim não aconteçam. Aqui em frente a Dom, aí é a estação da Caema. Eles estão tirando a água lá, falando que estão fazendo a limpeza do poço lá para botar no caminhão. Só que a água está caindo toda aqui, todo esgoto aqui. Tudo que foi coletado para a estação elevatória está saindo daqui. Um espaço tão bonito merece um pouco mais de atenção. A cidade, os moradores e turistas agradecem.